Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre o que é o período fértil. Bom, com certeza vocês já ouviram falar sobre período fértil e devem saber que período fértil seria a fase do ciclo menstrual que se você tiver uma relação sexual, heterossexual, vaginal, sem proteção você pode engravidar. Então, teoricamente, o período fértil é uma parte do ciclo menstrual considerando um ciclo menstrual de um mês, 28 dias o período fértil é alguns dias desse mês que se você se expor ao sexo você pode engravidar. Nossa, simples, né? Fácil, então, quer dizer que se eu transar sem proteção no resto do mês, que não for o meu período fértil, eu não vou engravidar, correto? Correto. Mas como que eu vou saber exatamente que dia que é, né? Porque a questão não é transar fora do período fértil, isso ok a questão é saber com certeza que o dia que você escolheu para transar realmente está fora do período fértil? E como é possível tentar identificar aí o período fértil? Bom, para começar, eu preciso dizer que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é para pessoas, mulheres, que não usam hormônios porque se você está usando a pílula ou injeções ou qualquer tipo de método anticoncepcional hormonal tudo isso que eu vou falar aqui não vale porque eu estou falando de um ciclo menstrual fisiológico desbloqueado ou seja, de o seu corpo fazendo o papel dele normalmente sem ter a ação desses hormônios alterando a sua ovulação e a sua fertilidade então mulheres que menstruam normalmente, que não estão usando hormônios elas podem ter uma variação diferente de tempo de ciclo menstrual e isso é considerado normal mas para explicar um pouquinho sobre o período fértil aqui nesse vídeo eu vou considerar um ciclo menstrual de 28 dias vale a pena dizer que existem vários vídeos aqui sobre ciclo menstrual em que eu explico em mais detalhes como que conta como que faz o estudo do ciclo o que você precisa entender da fisiologia para conseguir entender o que está acontecendo no seu corpo durante as diferentes fases do ciclo menstrual eu não vou entrar em super detalhes sobre tudo porque senão seria um vídeo gigantesco de novo mas eu vou falar especificamente sobre quais os sinais principais que você precisa procurar para identificar o seu período fértil bom, a primeira coisa que você precisa saber é que existe sim o jeito de você tentar calcular pelo calendário e vendo que, por exemplo, se o seu ciclo menstrual sempre é de 30 dias você consegue fazer uma conta, tipo um cálculo para identificar qual seria o seu período fértil segundo um ciclo bem regular e daí, nesse caso, quando a gente fala de contas de... baseados só nas datas das menstruações você precisa sim ter um ciclo bem regular e daí, nesses casos, você vai fazer um cálculo matemático e determinar que aqueles 5 dias, por exemplo, é o seu período fértil e você vai colocar alguns dias a mais para antes e para depois para ter uma margem de erro e daí, nesse período, você sabe que vai ser o seu período fértil e você vai ou evitar ter relações ou usar proteção como preservativo se você não quiser engravidar também é interessante dizer que vale tudo isso que eu estou falando para pessoas que querem engravidar e que estão buscando identificar o período fértil justamente para engravidarem, né? Essas formas de você tentar identificar o período fértil fazendo contas no calendário é o jeito que os aplicativos de celular conseguem te dizer assim você menstruou tal dia daqui a X dias você pode engravidar você está no seu período fértil mas qual que é a falha disso? A ovulação, que é a liberação do óvulo pelo ovário no nosso corpo ela é causada por um pico de um hormônio que se chama LH e esse pico hormonal, geralmente, normalmente ele é causado bem no meio do ciclo então pensando em um ciclo de um mês lá pelo dia 15, mais ou menos 14, 15, 16 é onde iria acontecer esse pico de LH e a soltura desse óvulo e o dia da ovulação só que esse pico hormonal ele é, assim como tudo hormonal no nosso corpo ele pode ser alterado por diversas coisas como alimentação, estresse, alterações emocionais então acontece, às vezes, de você estar num período que não era aquele período do calendário da regularidade certinho e você soltar um óvulo meio que do nada é raro isso? é raro mas não é impossível e é por causa disso que a gente conhece casos de pessoas que engravidaram quando tiveram relação durante a menstruação, por exemplo que é um período que normalmente você não vai ovular mas que pode ser que aconteça poxa, então eu não posso confiar no meu aplicativo que fala que tal dia eu tô segura pra transar sem camisinha que eu não vou engravidar então, teoricamente você não pode confiar só nessas contas matemáticas assim, você pode fazer o que você quiser, né? mas a chance de você cair numa falha de método nessa falha desse método da tabelinha porque a tabelinha é realmente você fazer uma conta na tabela no calendário e determinar quais dias que você tá protegida e quais dias que você não tá e daí, estudiosos que repararam nessas falhas pensavam poxa, mas como que a gente consegue melhorar isso? e daí que surgiu a questão da percepção da fertilidade que é não só você olhar datas e sim você olhar pro seu próprio corpo identificar os sinais do seu corpo pra tentar entender o dia ou o período que você ovulou e quais são esses principais sinais o primeiro deles que é se vocês quiserem realmente fazer precisa dar uma lida específica porque tem várias regrinhas mas é a medida da temperatura do corpo no dia que você ovula essa temperatura sobe um pouquinho então se você cria o hábito de fazer o cálculo lá da temperatura certinho tem que ter um termômetro específico tem que ser medido sempre no mesmo horário você tem que ter dormido mais ou menos a mesma quantidade de horas tem um monte de regrinha mas se você faz todo dia a medida da sua temperatura coloca num gráfico você vai ver que você menstruou aqui, né? primeiro dia do ciclo você menstruou de repente vai subir e vai ficar assim e quando você vê o gráfico claramente você consegue ver qual foi o dia que mudou essa temperatura esse é um sinal qual que é o outro sinal? o muco cervical que é aquele conteúdo vaginal aquele corrimento lembrando que corrimento a gente usa pra falar de alterações de doenças então eu prefiro o termo conteúdo vaginal que é muito específico do período fértil que é uma gosma transparente muito elástica então se você coloca aqui você abre o dedo assim ele faz assim um elástico mesmo que fica ligando os dois dedos e que é popularmente conhecido como a secreção tipo clara de ovo é bem parecido com clara de ovo esse muco cervical ele começa a aparecer alguns dias antes do dia que você vai ovular e ele tem um pico então ele fica em maior quantidade bem no dia que você vai ovular e dura mais uns dois dias então se você cria o hábito de avaliar seu conteúdo vaginal diariamente você pode começar a perceber quando que você está com esse muco com essas características e daí você entende que esse período você está fértil você está aí nos dias logo antes ou no dia ou logo depois da sua ovulação e você sabe que esse é o seu período fértil e você precisa se proteger contra a gravidez nesses dias existem alguns outros sinais secundários como a altura do colo do útero e até alguns sintomas sintomas não até algumas características de comportamento às vezes umas mulheres que apresentam um grande aumento na libido um grande aumento na criatividade na extroversão e quando você junta todos esses fatores e estuda o seu próprio corpo de uma forma bem profunda você consegue se autoavaliar e identificar qual que é o seu período fértil seja para evitar a gravidez que é o que a gente está falando aqui mas como eu disse também para quem quer engravidar poxa Amanda mas você falou que às vezes a sua ovulação vai acontecer do nada tipo pode acontecer no meio da menstruação ou vai atrasar e daí não está descendo como que você vai saber o seu período fértil em casos que às vezes pode dar uma desregulada na menstruação então justamente se você está olhando só para tabelas você vai perder essas vezes que a sua ovulação vai vir antes ou depois mas se você está olhando para o seu próprio corpo e avaliando as características dele você pode por exemplo estar menstruada e no meio da menstruação notar que houve aquele aumento de temperatura notar que você está com o muco cervical e falar nossa eu estou tendo uma ovulação bem precoce tipo uma semana antes do que o esperado 10 dias antes e outra coisa interessante principalmente se você está no início desse estudo para verificar se você realmente está percebendo o seu período fértil é sempre anotar esses sinais e o dia que você identificou eles quais os dias que você notou o seu muco cervical né no caso da temperatura você sempre vai estar anotando e então esperar os dias passarem e quando você tiver a sua próxima menstruação você faz você verifica sim daí no calendário e ver se realmente aquele dia que você sentiu esses sinais bate mais ou menos com a distância entre a ovulação e a menstruação que para a grande maioria das mulheres é uma quantidade de dias fixa que é aí 14 dias pode ser 13 pode ser 12 pode ser 15 mas no geral é 14 então por exemplo se você percebeu você está lá no dia 13 do seu ciclo e você percebe muco cervical no dia 12, 13, 14, 15 e daí você menstrua dali a 14 dias você fala nossa realmente aquilo que eu notei era o meu período fértil e a mesma coisa ao contrário você pode no começo do seu estudo notar algumas coisas que você vai verificar depois que não era bem aquilo e daí juntando todas essas informações você vai construindo o seu estudo da fertilidade é muito importante que você tenha tempo para desenvolver esse estudo de percepção do período fértil então por mais que você ache que você está super craque é indicado que você espere pelo menos 6 meses desse estudo do ciclo para realmente poder confiar na sua percepção da fertilidade como método anticoncepcional existem vários sites livros e até mentorias monitores de menstruação e de percepção da fertilidade que vão te ajudando a entender os seus sinais e até aplicativos mas não esses aplicativos que só calculam a previsão da menstruação porque isso é aquele método só de contagem de dias tipo tabelinha mas aplicativos que você coloca lá qual foi a sua temperatura e qual que é a característica do seu muco e que eles vão te ajudando a entender se você está avaliando da forma correta ou não então esse é um estudo super interessante pessoas que mesmo quem não está precisando evitar gravidez ou que está tentando engravidar e portanto precisaria prestar atenção nisso para entender o período fértil é uma coisa muito interessante porque você vai começar a entender melhor o que acontece com o seu corpo se conectar mais com o seu ciclo menstrual e isso por si só é um caminho para o autoconhecimento então é algo que eu sempre recomendo para todos os meus pacientes que não usam hormônios espero que vocês tenham gostado se tiverem dúvidas podem deixar aqui embaixo deem um like no vídeo se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e me sigam lá no Instagram que eu também converso com as pessoas e posto várias coisas sobre esses temas dentro de saúde da mulher espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo